Galera linda do meu Brasil, varonil, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos começar nossa aula de arte de hoje aí? É isso aí, gente. Hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais aí na técnica do Lazar Segal, tá? Um pouquinho só, tá gente? A gente vai dar uma iniciada aí nessa técnica do Lazar Segal, que era o que? Ele gostava muito de desenhar, tá? Mas ele também registrava aquilo que ele ia desenhar antes. Ele viajava muito, tá? E nessas viagens que ele fazia, ele escrevia a paisagem que ele via, tá? E quando ele estava lá no ateliê dele ou em algum lugar que ele ia pintar, que ele já tinha todos os seus materiais para pintura ou para desenho, ele ia lá e fazia o desenho daquilo que ele escrevia. Ele é um dos artistas que fazia isso. Muitos artistas se apropriam dessa técnica de escrever a paisagem e chegava no seu ateliê, desenhava aquilo que tinha escrito, aquilo que ele tinha visto. E aí a gente tem lá duas obras do Lazar Segal na página de número 13, tá? Encosta mais aí, produção. Muito bem, produção. Produção hoje tá muito esperta. Produção, seguinte. Marinheiro deitado com cachimbo é o nome dessa primeira obra aqui, ó. Certo? E a segunda obra, nada mais é que o navio em montanhas. Tá vendo, ó? Tudo obras das viagens que ele fazia e as paisagens que ele estava vendo lá e tudo desenho. Tá, gente? Então, ó, a gente tem lá a página 13. Aí vocês podem dar uma lida naquilo que está se passando aí, certo? E aí a gente vai pular direto para a página de número 15, ok? Essa página aqui, professor, a gente não vai fazer? Não. A gente vai dar uma pulada nela aí, tá bom? E aí a gente vai direto para a página 15. Pula 14, vai para 15. Simples assim. Gente, na página 15, a gente tem lá uma obra, tá? Uma obra de imigrantes. E aí a gente não vai trabalhar essa obra aqui do jeito que está sugerido aqui. A gente vai fazer um pouquinho diferente. Um pouquinho diferente. Certo? Um pouquinho diferente. Você vai lembrar de uma viagem sua. Isso. Você vai lembrar de uma viagem sua, uma viagem que você fez. Nossa, professor, mas eu nunca viajei. Ah, qualquer lugar você já foi, tá? E aí você vai pensar nessa paisagem que você foi, nesse lugar que você foi. Nossa, minha paisagem é na praia. Então você vai desenhar a praia. Ah, minha paisagem foi no sítio da vó. A paisagem que eu viajei foi para fora do Brasil. Então você vai pensar aí na paisagem que você lembra que foi fora do Brasil. E aí o que você vai fazer? Vai desenhar aqui, nesse espaço. Beleza? Página número 15. E não vai pintar. Ó, gente, tá fácil hoje, hein? Não vai pintar. Não vai... Vai fazer nada com cor aqui. Vai deixar só o desenho e vai contornar com canetinha. Por quê, gente? Porque vocês vão deixar esse desenho... Vou voltar lá para a página de número 13 no estilo do desenho do Lazar Segal. Ok? Tá bom? É só isso. Que aí a gente vai dar uma ralada na próxima aula aí. Aí a gente vai usar o mesmo desenho que vocês fizeram aí na página de número 15. Deixa eu voltar lá para a minha página de 15. A gente vai pegar aqui, ó, esse mesmo desenho e a gente vai trabalhar com ele depois lá no caderno de desenho. Mas aí é uma outra coisa, tá? Primeiro vocês vão desenhar aqui, vão contornar de canetinha e acabou. Certo, gente? Obrigado, viu? Beijo grande. Fiquem com Deus aí. E aí E aí E aí E aí E aí